Olá meus amores, hoje eu vim trazer um remédio natural para você que está com gordura no fígado, você que tem gastrite, azia, reflux, você que tem agapilore, salmonella, que sofre aí com vermes e bactérias no estômago, está aí um suco natural que eu vou te ensinar como vai fazer, como você vai tomar no seu dia a dia, para você ficar curado, acaba com dores no estômago, se você vive com o estômago empachado, alto, estufado, está aí um simples remédio para você que vai resolver isso, vai acabar com esse estufamento do estômago e com dores no estômago. Se você sofre com gases, prisão de ventre, está aí um suco fácil de fazer e com certeza vai acabar com as suas dores agora, tanto no estômago, no fígado, no intestino, é um remédio natural simples que eu vou te ensinar agora a fazer, com elas verdes e também com elas desidratadas. Se você for usar cebolinha verde, você vai pegar três, assim, três folhas de cebolinhas para usar, tá bom? Agora, se você for usar cebolinha desidratada, é uma colher de sopa e cebolinha desidratada. Eu vou te falando aqui no decorrer do vídeo. Vamos colocar, então, no liquidificador, tá? Você pode partir com a faca, se você quiser, que eu já acostumei a partir tudo com as mãos. Eu vou usar também uma folha de boldo, boldo nacional. Se você não tem o boldo nacional em casa e não conhece ninguém que tem, você pode comprar boldo do Chile, boldo desidratado em lojas naturais e colocar uma colher desidratada, tá bom? Agora, se for assim, você vai fazer com uma folha grande, assim. Se as folhas estiverem pequenas, tiverem metade, você coloca duas, tá bom? Agora, se for maior que essa, é uma só mesmo que você vai usar no seu dia a dia. Este bolo também é excelente para quem tem glaucoma. Tanto o bolo como a cebolinha, tá? Então, se você sobe com glaucoma também, tá? E o excelente remédio natural para você. Isto aqui é hortelã-pimenta, tá vendo? É folha de hortelã-pimenta. Você vai usar apenas uma folha. Quem não conhece hortelã-pimenta, nesse vídeo aqui eu mostro o pezinho que eu plantei, já está até crescendo, até nas folhinhas maiores agora. Hortelã-pimenta, não é um hortelãzinho de horta. É esse aqui que eu estou te mostrando as fotos agora. Uma folha. Então, uma folha de hortelã-pimenta e três folhinhas de cebolinha. E você vai colocar meio copo. Esse copo aqui é de 200 ml de água. Então, dá sempre meio um pouquinho. Uns 110 a 120 ml de água. Você vai bater. Deixe bater bem, tá? Porque você não vai coar. O segredo que é o suco é não coar. Se não você vai colocar os ingredientes fora. Então, você vai usar assim, sem coar. Você vai tomar essa medida aqui, que dá um copo, todos os dias, durante 21 dias seguidos. Meia hora antes do almoço. Você vai fazer assim. Quando estiver faltando duas horas para você almoçar, você não come mais nada. Mais nada. Não belisca nada. Você pode comer, tomar o seu café da manhã, chá. Até quando estiver faltando duas horas para almoçar. Se você vai almoçar meio dia, você vai comer até 10 horas. Se você vai almoçar duas horas, você vai comer até meio dia. Do jeito que você fica duas horas antes do almoço, sem comer nada. Aí, quando estiver faltando 20 minutos a 30 minutos, antes de almoçar, você vai tomar esse copo. Tá bom? Todos os dias, durante 21 dias. Eu tenho certeza que quando ficar 21 dias, se você tem a rapinória, essas bactérias no estômago, como salmonella e outras, vermes, está com gordura no fígado, você vai ver como que está. Você pode fazer exame, você vai ver a cura através desse simples suco. Folha de hortelã de pimenta, folha de bolo e folha de cebolinha. A cebolinha é essa aqui, estou mostrando na foto agora. O hortelã de pimenta, já mostrei esse aqui. E o bolo nacional, esse aqui. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo para você, para te facilitar. Tá bom? Tá aí, então, a minha dica de hoje para você. Se você que está sofrendo com dores no estômago e no fígado e também tem glaucoma, é um excelente remédio natural para você. suco, 20 a 30 minutos antes do almoço, durante 21 dias. Ok? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Esse peço que eu ia gostar da dica de hoje. Simples e fácil, mas o resultado é excelente. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Hoje eu vim trazendo mais um chá para combater infecções e inflamações. Principalmente você que está sofrendo com inflamações no ouvido, dores de ouvido. Você que sofre com zumbido, este é o chá indicado para você. Você que também sofre com labirintite, este chá também vai te ajudar com certeza. É um excelente remédio natural e que não vai te prejudicar em outras coisas. Pelo contrário, ele vai te ajudar, porque além disso tudo, ele ainda limpa o seu fígado. Ele ajuda o seu fígado, fortalece o seu fígado. Se você tem gordura no fígado, se você tem interice, qualquer tipo de enfermidade no fígado, está aí um chá excelente para você. Bolo do chile e folhas de jerubeba. Folhas de jerubeba, o pé de jerubeba é esse aqui. Essas são as frutinhas, você pode comer essas frutinhas, eu adoro jerubeba. Tanto em conserva como cozidinho, é uma delícia. Você pode comer também, que é excelente para você. E as folhas você vai fazer no seu chá. Se você tem esse pé em casa, aí no quintal, às vezes nem liga para ele, está aí um remédio que acaba com dores no ouvido, acaba com o zumbido, limpa o fígado. É excelente para a pressão arterial, regula a pressão arterial. É um excelente remédio para desinflamar, visível essa folhinha aí de jerubeba. E o bolo do chile é essa árvore aqui. Bolo do chile é uma árvore, ele está em árvore. Não é igual o bolo brasileiro, esse aí não. O bolo brasileiro é esse aí. Desses galhos, as folhas veludinhas, grossinhas. Não é esse não, esse também é excelente, mas não é esse não. É o bolo do chile, esse também é o bolo do chile. É essa aqui. As folhas devem assim desidratadas, sequinhas, está vendo? É pequenininha, é durinha. É totalmente diferente. É o bolo do chile. É o especial para o tratamento de dores no ouvido, zumbido, lapinitite. É excelente remédio natural. E eu vou usar os dois. Folha de jerubeba e bolo do chile. Para combater qualquer tipo de enfermidade no fígado. Você que está sofrendo com hepatite. É um excelente remédio natural para você. Qualquer infecção que você tiver no corpo. Se seu corpo está inflamado, você sente dores em todo lugar do corpo. Está aí um chá indicado para você. Pé de jerubeba e pé de bolo do chile. Este é o chá de hoje. Para desinflamar sua vesícula, seu filho, seu ouvido, seu corpo. Acabar com inchações do corpo. Se você está com as pernas todas inchadas, está aí um excelente remédio natural para você. E você vai fazer simples assim. Um litro de água, coloca para ferver. Se as suas folhas são verdes, você pegou aí o seu quintal, a folha de jerubeba. Se você tem a árvore do bolo do chile em casa, você pega as folhas verdes. Então vai colocar junto para ferver com a água. Coloca um litro de água e coloca as folhas verdes. A folha de jerubeba, se estiver bem grande assim, você pode colocar aí umas três folhas de jerubeba. Agora, se for pequenininhas, folhas menores, pode colocar até quatro a cinco folhas. Está bom? O bolo do chile, as folhas são pequenininhas. Então, se for em verdes, pega umas dez folhinhas ou uma pontinha de galho. Com as dez folhinhas, você pode colocar para ferver. Agora, desidratadas, que você vai comprar em loja como naturais, você vai fazer como eu vou fazer aqui agora. Não vai colocar junto, não. Vai colocar a água primeiro e vai deixar a água ferver primeiro para colocar as desidratadas. Verde, não. Você já vai colocar junto e vai deixar ferver por dez minutos. E o meu, assim que ferver, eu volto com você. Assim que a água ferver, você vai desligar o fogo do seu fogão para colocar as desidratadas. Duas colheres de sopa do bolo do chile. E duas colheres de sopa das folhas de gelo beba. Desidratada. Se for verde, você coloca a quantidade que eu já falei e deixa ferver dez minutos. Você não desliga, não. Está bom? Eu desliguei porque as desidratadas se entornam se você deixar fervendo. Aí, desidratada, você vai ligar agora trinta segundos e deixa ferver. Pronto. Ferveu trinta segundos, desliga o fogo do seu fogão ou a sua chaleira e deixa espear por quinze minutos para você tomar a primeira dose. Se você está fazendo com elas verdes, não desliga o fogo, não. Deixa ferver por dez minutinhos. Então, só na quantidade de minutinhos, você vai desligar o fogo do seu fogão ou a sua chaleira. Está bom? Só desidratadas que é trinta segundos. Bom, o chá das folhas de gelo beba e do bolo do chile, além de fazer tudo isso, desinflamar o fígado, desinflamar o ouvido, desinchar o seu corpo, limpar o seu fígado, ele também fortalece o sistema imunológico, estimula o sistema imunológico e com isso, é claro, aumenta a nossa imunidade. Tá bom? Então, é um excelente remédio aí para ajudar a combater qualquer tipo de infecção, inclusive febre. Se você estiver com febre, está aí um remédio indicado para você, tá? Assim que esfriar, eu volto com você. Daqui quinze minutinhos. Passou quinze minutinhos, você já pode coar a sua primeira dose. Você vai tomar três vezes ao dia, meia hora antes do almoço. Meia hora antes do jantar e meia hora antes de ir dormir. Diferente dos outros, meia hora antes do almoço, meia hora antes do jantar e meia hora antes de dormir. Se você quiser tomar meia hora de dormir e depois for dormir, lanchar, comer alguma coisinha, pode comer, tá bom? Mas toma aí pelo menos meia hora antes de dormir. Fazendo assim, o resultado vai ser muito melhor. Você pode tomar por até trinta dias seguidos. Se você achar que há necessidade, depois de trinta dias continuar, então você descansa sete dias, uma semana. Depois de descansar uma semana, você pode fazer mais quinze dias. Mas acredite que não haverá necessidade. Porque são excelentes ervas e com certeza, se você tiver com alguma infecção, alguma inflamação, está com o zumbido, vai acabar com esse tratamento caseiro. Tá bom? Bom, quem não deve tomar esse chá? São mulheres grávidas que não devem tomar chá nenhum. Só tem aqui. Agora eu tenho dois chás no canal que grávida pode tomar, porque são coisas de ervas fáceis, leves, que não traem nenhum problema nem para ela e nem para o bebê. E são esses aqui. Um hoje eu coloquei alguns dias e o outro eu coloquei essa semana agora também. Então esses dois aqui, vou até deixar aqui na descrição, grávida pode tomar. Mas esses aqui e outras ervas, se você não sabe, não tome grávida, não deve tomar chás, a não ser dessas duas ervas aqui, do jeito que eu fiz, tá bom? E também pessoas que sobem pressão alta, não precisa ter medo não, porque é excelente, tá? Tanto o bolo do chile como a soja do beba regula a pressão arterial e abaixa o mau colesterol. O mau colesterol, o bom colesterol sobe, então ele regula o seu colesterol. Então é um excelente remédio natural para você tomar, ok? Tá, então mais uma dica de hoje para você. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL